Oi meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no meu canal, espero que vocês gostem, eu me chamo Cícera, seja bem-vindo. Hoje eu vim mostrar para vocês as minhas bolsas, eu falo bolsas porque tem algumas, né? Bolsa de trabalho, então se você já gostei desse vídeo, já deixa um like, se inscreva. Além de eu mostrar as minhas bolsas, eu vou mostrar para vocês também as coisas que eu carrego geralmente, né? Mas enfim, eu vou mostrando ao longo do vídeo, tá bom? Então esse vídeo vai ficar um bom que eu não, então já pega uma pipoca e senta e vamos ao vídeo. Já deu o seu like? Já se inscreveu? Deixa o like e se inscreveu porque só assim o YouTube entende que vocês estão gostando do conteúdo e eu venho mais trazer mais conteúdo aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá, gente. Antes de eu começar o vídeo, eu vou deixar aqui, entre parênteses, né? Uma explicaçãozinha para vocês. Então, para quem me segue aqui já sabe que eu trabalho na educação, porém, esse ano eu não estou em sala, desde o ano passado, na realidade, né? Eu estava fazendo tratamento no meu braço, enfim. Enfim, estou com um problema, não melhorou, não... Enfim, eu pegar peso, meu braço volta tudo de novo, enfim. É uma longa história que talvez um dia eu conto para vocês. Então, eu estou como um volante, né? Eu auxilio a professora. Para quem não sabe o que é volante, a volante é aquela professora que entra em sala, aí a professora está precisando de um auxílio ali com atividade. Ah, vai pegar o material, aí vai pegar... Ah, vai... Enfim, leva a criança ali, pega ali a coisa para a criança. É isso, gente, auxiliar, é isso. Ajuda a professora em sala. Tá, mas mesmo assim, eu não estou fazendo 100% como auxiliar porque eu não tenho condições de, né? Por exemplo, pegar um peso. Pegar uma criança, não consigo, né? Então, assim, é meio complicadinho, mas está dando certo. Então, é isso, gente. Por isso que eu vou mostrar aqui, eu não estou praticamente levando quase tudo. Enfim, eu levo algumas coisinhas se precisar, mas como eu estou meio limitada de algumas coisas, eu não estou carregando nada. E lá também tem todo o material, tudo bonitinho para as crianças. As professoras vão lá e pegam. Quem pega sou eu, né? Eu vou lá e pego o que elas querem, entendeu? A minha coordenadora ordenou para elas, né? Que eu pegaria os materiais para facilitar o trabalho delas. Então, eu tinha alguma ocupação também ali. Então, foi muito legal isso da parte da coordenadora. Eu até agradeço, né? E, enfim, gente. Então, assim, eu gosto de trabalhar na área da educação. Eu amo, sabe, na área da educação, né? Mas é educação infantil, né? Mas é voltada para os bebês, crianças de 2, 3 anos. Enfim, essa faixa etária aí, tá bom? Então, é algo que eu gosto muito, gente. Eu fico muito feliz quando eu venho em sala com as crianças. Que eu sinto assim, que as crianças vêm assim, ficam perto de mim. Eu gosto de cantar, enfim. E é isso, gente. Eu vou mostrar aqui algumas coisas que eu levo. Umas eu levo, outras não, tá? Então, assim, o que é essencial, né? O material você não precisa levar, porque lá eles fornecem. Então, eles fornecem tudo, gente. Tinta guache. Tudo que você imaginar, tá? Tudo que você imaginar voltado para as atividades das crianças, tá bom? E tem livros também para nós professores lerem, enfim. Já por isso informar, a gente está fazendo formação, enfim. É muita coisa, tá? É muita coisa. Então, senta aqui e lavei. Eu vou começar mostrando as minhas bolsas. Para falar a verdade, eu tive a minha mochila, que eu tinha uma, que eu já tenho vindo. Deixa eu linkar daqui. A minha filha pegou, porque ela começou a fazer faculdade. E ela está usando essa minha mochila, tá? Então, a mochila maior, que carro mais materiais, ela precisou, eu, né? Dei para ela. Mas eu vou mostrar para vocês. A mochila que eu levo, ultimamente que eu estou levando, é essa daqui, tá? Já tem vídeo dela aqui no meu canal. A outra que eu tenho também é da mesma marca, é a marca Kank. Vou deixar o link da loja aqui, porque tem no Brasil, tá? Essa daqui eu comprei nos Estados Unidos, quando eu viajei para a Disney. Ela é um pouco menor, tá? Ela é a menor. Tem a maior, que é a com a minha filha, tá? Quando eu fui comprar na loja, não tinha a maior. Aí, o que aconteceu? Eu comprei essa. Aí, quando eu cheguei no Brasil, eu descobri que tinha loja aqui, no Brasil, dessa mochila. Aí, eu comprei a outra, né? Sendo de outra cor. Essa daqui, eu acho ela linda. E eu amo essa mochila. Porém, ela cabe bastante coisa. Mas, mesmo assim, não cabe o computador. Cabe o iPad, mas não cabe o meu computador. Então, enfim. Porque eu uso mais assim. Mas, eu uso muito, porque ela é bem prática. Aqui, eu coloco a chave do carro. Aí, eu coloco a minha carteira aqui. Uma necessaire, enfim. Coloco uma agenda, enfim. Coloco as coisas aqui. Então, ela é pequena. E é o que eu realmente preciso. Não preciso mais do que isso, né, gente? Então, eu acho que quando eu tenho bolsas maiores. Quanto bolsa maior, eu coloco coisa. Então, às vezes, eu nem uso, entendeu? Mas, eu tenho que levar. Então, uma é ela. Às vezes, também, eu levo. Vou até mostrar a necessaire que eu tenho aqui. Às vezes, eu coloco outras coisas também. Pra ficar mais solto. Mas, essa daqui, eu ando muito. Ela tá um pouco suzinha, né? Mas, ela é muito boa, gente. Muito boa mesmo. Tá? Eu vou deixar o site dela aqui. Tem vários modelos. Então, são todas, né? Ela é impermeável, enfim. Ela é tipo o material lona. Olha o soltente, tá vendo? Ela é maravilhosa. Tem um bolsinho aqui. E tem esse bolsinho aqui. Ah, e eu tenho uma pequenininha também. E tu também é cara rosa. Que é bem pequenininha. Que tem vídeo aqui no canal. Eu deixo todos em cada aqui. Se não, dá um tour aí no meu canal. Que você vai ver todos os vídeos. A próxima bolsa é essa daqui. Porque, olha só. Tem que ver a ideia aqui. Ela é bem grandona, assim. Ela é tipo o saco, sabe? Aí, eu abro assim. Eu gosto de bolsas assim. Fico mais espaçosa. Mas, eu comprei uma bolsa. Tá chegando. Eu vou mostrar pra vocês depois. Aí, também, gente. Eu comprei essa daqui, ó. Essa sacola aqui. Eu comprei na... Nas árvores, tá? Então, são tudo bolsas maleáveis. Tipo, eu gosto, tá vendo? Porque daí, eu coloco... Eu sempre tô com a bolsa vazia dentro do carro. Porque, às vezes, eu preciso. Enfim. Aí, eu deixo lá. Tá? É... Aí, agora. Eu vou mostrar pra vocês. A necessaire que eu ando, né? Às vezes, eu tô com aquela bolsa amarela. Aquela mochila. E essa necessaire. Porque aqui cabe bastante coisa. Por exemplo. Aqui tá meu quindo. Vou mostrar pra vocês, tá? É meu quindo. Essa bolsa aqui. Essa necessaire. Eu comprei na Rene, tá? Essa daqui, salmão. Eu comprei na... Acho que foi na Rene também. É. E a... De florzinha na Zara. E a outra foi nos Estados Unidos. Enfim. Aí, aqui tá meu quinto. Porque eu comecei a ler esse livro. Eu não terminei. Eu preciso terminar. Já tinha leído esse livro. Aí, eu carrego também um óculos de sol. Que eu nunca uso. Meu álcool em gel. Porque... Meu álcool em gel. Um álcool líquido perfumado. Porque eu amo. A minha fica doida. Porque tem que ter alergia. Que vai espirrar. Meu... Fone de ouvido. Porque às vezes também eu nem uso. Sabe? Às vezes eu levo. Não é todas as vezes não, tá? A gente tem vez em quando. Quando dá... Tá doida. Aí... E também meu celular, tá? Que é o meu Samsung. Tá sem bateria. Meu Samsung A71. Que aqui tem algumas músicas. Para as crianças. Enfim. E aqui tá minha NCC, tá? E meu álcool. Então, essa bolsa. Às vezes eu levo ela todos os dias. Porque tem algumas coisas específicas. Que é mais fácil de pegar, tá? Aí aqui, gente. Tá meu... Vou mostrar já meu computador. Tá meu computador. Esse computador aqui. Eu já fiz vídeo dele, tá? Me perguntaram como é que ele está. Ele está perfeito. Sem nenhum problema. Não deu nada nele. Porque como eu... É... Tô volante. Sou volante. Eu não faço relatório. Essas coisas, entendeu? Então, assim. Você não tem aquela responsabilidade de sala, sabe? De... É... Do diário de bordo. Dessas coisas. Porque você não tem aluno. Você é professora de todos os alunos. Então, não tem como você fazer o relatório de todas as crianças. Porque se nós volantes, por exemplo, entram em todas as salas, não tem como, entende? Então, tem coisas que fica mais pra titular da sala. Então, eu não tô fazendo. Mas se a minha precisar de ajuda, eu ajudo. Não é uma boa. Né? Porque nós somos uma equipe. E uma equipe junta. É tudo de boa, né, gente? Eu acho que quando a gente trabalha, a gente tem que trabalhar em equipe. Quando você trabalha em equipe, com respeito, né? Tudo funciona, sabe? Tudo funciona. Eu acho que todos nós somos iguais. Não importa o endereço onde você mora. Enfim. É isso. Então, gente. Se as meninas precisarem, eu levo. A gente faz o relatório. Eu ajudo elas. Enfim. Tô lá pra ajudar as meninas. Do que elas precisarem. Porque estão aqui maravilhosas. Eu gosto muito. Aí, vamos lá, gente. Vamos nos estojos, tá? Eu tenho esses dois estojos aqui. Esse pequenininho. Que eu não tô levando, gente. Como eu falei pra você. Eu deixo aqui separado. Porque se falar assim. Ai, amanhã eu vou precisar que você faça alguma coisa. Que eu esteja dentro do meu, né? Eu levo. Aí tem esse aqui também. Esse aqui é dentro do 2019, esse estojo, gente. Ele é xeriquinho, mas ele tá rasgadinho. Tem algum lugar. Enfim. Mas eu gosto muito dele. Eu não consigo nem desfazer dele. Eu gosto de coisas transparentes. Eu comprei umas necessárias. Tô esperando chegar. Eu gosto de coisas transparentes. Porque eu consigo ver as coisas, sabe? Eu gosto de coisas que não dá pra ficar perdendo tempo. Então, esse aqui ele é transparente. Mas ele é de rendinha, tá vendo? Enfim. Eu comprei os dois na Renda. Ah, tá. Aí eu também tenho, gente, essa necessaire aqui, tá? E aqui, o que é que nós temos? Eu comprei uma caixinha JBL, tá? Essa caixinha aqui tem uma potência internação. Já tem 10 minutos de vídeo. E eu tô amando, às vezes eu levo, né? Eu vou conseguir pra criança e tal, carregador da minha máquina. Enfim. Coisa de carregador. Aí eu deixo aqui. Eu não levo todos os dias, igual falei pra vocês, tá? Agora, a gente já tem 10 minutos de vídeo. Nós vamos pra essa bolsa aqui, que é a que eu tô andando intimamente, tá? Eu comprei esses cadernos, nessas... Eu não sei como é que fala, gente. Pra eu fazer minhas anotações. Mas eu não tô quase escrevendo. Porque, enfim. Aí aqui, gente, eu tenho esse kit de maquiagem. Tem uma sujeirinha aqui, ó. Que teve uma reunião pedagógica. A minha amiga foi tirar o batom e ficou a tudo. Vocês tiraram pra jogar. Aí aqui eu tenho um blanche. Tem uma base da MAC. Que é em pó. Um batom. E tinha outro batom que a minha amiga pegou. Porque ela gostou. Ela falou, vai ficar assim. Falei, ah, tudo bem. Eu sempre tô com batom, gente. Aí aqui, nessa necessaire, gente. Tem o quê? Um batom. Engenho de bocal. Um hidratante de mão. E essa caneta aqui que a gente ganhou. Lá do trabalho. Linda. Não sei se foi das mulheres que elas deram. Acho que foi. Eu achei linda. Só não sei onde é que tá a tampinha dela. Mas eu deixei aqui. Então aí, gente. Isso aqui é engenho de bocal, tá? Coisa de dinheiro. É insumidecível. Aí, agora. Eu já tô começando a nadar com a bolsa menor. Porque se eu resolver sair de lá do meu trabalho pra algum lugar. Eu tenho uma bolsa menor. Porque eu não preciso ir com essa, né, gente? Isso aqui não. Ah, essa bolsa aqui, gente. Já tem vídeo na mão. Essa bolsa aqui, ela é da... Da Chutes, tá? Comprei no site da Chutes. Faz muito tempo. Tem mais de três anos, eu acho, essa bolsa. Ela tá novinha, ó. Ela é toda em canva. E o que acontece? O problema dela é que ela é pequena. Se ela fosse um pouco maior, era melhor. Ela é muito pequena, tá? Ela... É assim, ó. Vermelho, podreta. Ela é linda. E eu só queria que ela fosse um pouquinho assim, ó. Mais alta, sabe? Porque às vezes você vai colocando muita coisa. Aí as coisas vão saindo pra fora, gente. Aí ela é toda aberta, tá vendo? Mas eu gosto. Ela parece aquela negrufu da Louis Vuitton, sabe? Só que ela deveria ser um pouquinho maior. E também, gente. Se fosse toda de uma cor só, eu acho que ficaria mais bonita, sabe? Mas... Combinaria com mais luxo, vamos dizer assim, tá? Mas ela é muito bonita, tá? Ela tem que essa alça. Essa alça aqui, ela não é regulável. Uma coisa ruim que eu não gosto das chutes. Também isso aqui deveria ser um pouco mais larga. Porque você coloca no ombro, dependendo por isso, isso aqui vai doer. Uma dica aí, tá? E isso aqui é mais largo. E... Um controlador de tamanho, sabe? Eu acho que daria muito bom. Eu dei até um não aqui, ó. Porque ela fica muito grande. Mas ela é muito boa, tá, gente? Vale a pena. Eu jogo ela no chão, tudo. Ela é muito boa. Então, vamos lá. E daí, eu levo essa bolsa aqui, ó. Tá? Eu tô carregando ela. Eu tô muito decepcionada com essa bolsa. Eu nem tava usando muito. Mas agora eu vou começar a usar. Minha carteira tá aqui, ó. Eu fui no médico, eu usei ela. Ela tá começando a descascar aqui, ó. Ela é da Victoria's Secret, tá? Eu comprei ela lá na Disney, quando eu fui. Junto com a mochila. Paguei 20 dólares nisso aqui, gente. Só que ela tá, ó. Decepcionada. Sério. Mas, eu vou começar a usar muito ela. Ela dá pra usar como clode. Mas, enfim. Eu tô usando dia a dia, tá, gente? E ela tem um bolsinho aqui atrás, ó. E ela é muito bonita. Ah, tem esses detalhes aqui, ó. Então, eu tô andando com ela, porque às vezes eu preciso sair. E ela é magrinha. Eu coloco ela assim e dá tudo certo, tá? Deixa eu olhar lá no armário. Enfim. E é isso, gente. Os materiais do meu trabalho que eu levo. É isso. Ah, e tem o iPad também. Quando eu preciso, eu levo. Mas, é raro, tá? Não ando com muita coisa, porque lá tem computador também. Se precisar, a gente pode utilizar. E é isso, gente. Os meus materiais de trabalho que eu carrego na minha bolsa, o trabalho é isso. Eu mostrei as minhas bolsas e mostrei o que eu levo na bolsa. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve. Seja bem-vindo ao meu canal. E até o próximo vídeo. Só deixar de falar alguma coisa aqui, gente. Deixa aqui nos comentários, tá? Que eu venho e respondo pra vocês. E até o próximo vídeo. Bye!